Fala meus amigos, tudo bom? Fá aqui 28... 288? 288 eu acho, é, ou 287 Sei lá, enfim, né? Tô aqui de novo quietinho, é segunda-feira Um dia tranquilo aqui, final de ano A praia tá bem legal Apesar que vai ter algumas pessoas ou outras andando por aqui É... Normal, né? Aí as pessoas passam e ficam assim me olhando Porque aqui ninguém vê essas coisas, né? Enfim, vamo lá É... Feliz Natal, atrasado, né? Passei o Natal tranquilo, quietinho Tem fases que eu gosto de falar isso Que, assim como a maioria das pessoas Eu também tenho meus questionamentos Então eu passo Basicamente Não fazendo espiritualidade externa Eu passo a me interiorizar Eu passo a buscar as respostas De uma forma em que eu consiga ter uma... Não que eu tenha dúvidas Na verdade a dúvida é uma coisa que Você precisa, como alimentação É... A espiritualidade Você precisa o tempo todo renovar Renovar a visão Renovar a forma de enxergar Então eu começo a sair do corpo Passo dois, três dias Me esforçando bastante Para sair do corpo Saio Reforço Tudo aquilo que eu conheço Aquilo que eu... Me dedico a... Não só para mim Mas a externar Para vocês Então para mim Isso é muito importante Acho que deva ser para todo mundo O não se acomodar Com as respostas prontas Colocar Mas Saulo Como é que você tem dúvida? Como é que você tem dúvida? Tendo É importante Às vezes eu me questiono E me questiono Às vezes não, perdão Eu me questiono Constantemente Sobre a veracidade Das informações Que eu De veículo em mim E nos outros Eu estou fazendo vídeos 287 vídeos Só fax Eu estou mais de ter Uns 500 vídeos ao todo lá No canal da gente No Youtube Aí no canal É... E eu preciso ter Um embasamento Para que eu não Viva uma vida De religioso E pagado Um cara que Como qualquer outro Fica pregando na igreja Deus que me livre Eu corro disso Como o diabo Corre da cruz Já falei isso Mas vamos lá Isso aí é uma forma É a forma como eu vejo É a forma como eu me dedico Eu não estou nem aí Se alguém crê ou não Eu busco isso em mim De uma forma muito forte A sinceridade Naquilo que eu faço É... Não para os outros Presta atenção Não para você Para mim Que que adianta Viver a ilusão De fazer todas as pessoas Crerem E no fundo Estar vivendo de uma mentira Como muita gente por aí Acaba fazendo Né? E sempre o pior mentiroso É aquele que acredita Nas suas próprias mentiras Então por esse motivo Eu estou sempre muito preocupado Comigo Né? Vamos lá As questões Isso aqui é uma forma De passar a vocês Eu passo sempre Frequentemente Tudo que eu tenho no coração Tudo que eu sinto Na alma Em relação aos fatos Em relação Aquilo que eu veículo aqui E as pessoas Acabam conhecendo Bastante de mim E acho legal isso também Que é bem espiritual E simples No fim das contas Vamos para a próxima questão Boa noite Boa noite Saulo Tudo bem? Eu me chamo Joselma Sou natural de Pernambuco Mas moro há quase 30 anos Aqui em São Paulo O meu filho Diogo Me fala muito Sobre os seus estudos E eu acho muito interessante É o seguinte Eu não sei se seria uma dúvida Ou um esclarecimento Sobre um sonho que eu tinha Quando jovem Praticamente todas as noites Quando eu estava no estágio De sono Quase dormindo Eu Eu achava que via Ou sei lá Eu via Que chegava um Homem na porta Do meu quarto E ficava me observando Ele era Bem grandão Tomava conta da porta Tinha assim a aparência De ser um jovem Escravo Pela vestimenta dele Ao mesmo tempo Sentava ao lado Da minha cabeceira Uma mulher Que me trazia paz Porém eu ficava Com muito medo Imagine na época Que eu tinha Eu era adolescente Também alternava Com uma luzinha Que ficava Embaixo da mesa Elas ficavam brincando Assim Pra cima Pra baixo E O que que você me diz Sobre Sobre isso É bem comum A gente acha Né Que Que a gente está aqui Só pra gente E que ali é o nosso quarto Eu pensei Falei isso no livro Iniciante na viagem astral Que está lá no site Em pdf Pra baixar Gratuito E tem áudio também Que eu gravei em áudio Pra quem tinha dificuldade De audição Eu também gravei De que o mundo Está aí É impressionante Mas quando você Começa a sair do corpo Você começa a chamar Muita atenção Da galera ao redor Às vezes eles vêm Não procurando Alguém perfeito Até às vezes Alguém diferente Porque é Mas alguém Que quer saber O que é aquilo Uma pessoa consegue Sair do corpo de carne E voltar Lembrando Isso é Olha Parece estranho Mas pra gente Mas pros espíritos Também é Eles acham Extremamente curioso Como alguém Consegue fazer isso Entendeu? E pra gente também Então eles ficam Vigiando a gente Às vezes esperando Uma oportunidade Pra talvez Serem ajudados Ou encontrar ali Apoio Que eles estão Procurando há um tempo Porque eles andam Nesse mundo Como a gente Também anda aqui Sem entender direito As coisas Até que despertam E aí que são ajudados E às vezes buscando Dessa forma Então é bem comum O que é essa mulher Que sentava na nossa cama Eu não sei Uma mentora As experiências Pessoais De encontro É difícil A gente dar uma análise Fazer um Um processo De entendimento Do que é isso Mas muito provavelmente Sim É sua mentora Ou alguém muito perto Ou algum espírito legal Eles são amigos Espírito afim Eles estão sempre perto Nos momentos de dificuldade Nos momentos do dia a dia Tentando nos iluminar Ou nos guiar Pra um caminho melhor Ou fazer com que O caminho da vida Seja melhor Não tirar o problema Mas aprender a superar eles A passar adiante Sabe Então é comum Isso Obrigado por seu e-mail E volte pra Pernambuco Vamos aqui Oi Saulo Boa noite Vou repetir A pergunta Meu nome é Adriana Sou do Rio de Janeiro Tenho estado Muito mais envolvida Com essas questões Da mediunidade Enfim Queria saber Se a gente Dormindo sem roupa Se existe Alguma condição Maior Para os espíritos Obsessores Ou se existe Por parte dos mentores Ou algum constrangimento Obrigada Boa noite Adriana Ó Essa coisa da roupa Ou da não roupa Num mundo espiritual Há vários livros Que falam Que não se deve dormir pelado Isso é bem relativo Isso é bem específico Vamos simplificar Eu gosto muito disso Espírito Por exemplo O que é o cobertor Muita gente Eu vou indo um pouquinho pra dentro Começa a passar gente ali Aí aqui eu fico mais tranquilo As pessoas passam me olhando Param de conversar Aí é uma coisa impressionante Pra ver o que eu tô falando Aí daqui a pouco passa lá pra dentro Tinha uma gumbeira ali na praia É um preconceito horroroso Né É Vou tomar cuidado Só quando molhar o celular aqui É O cobertor A pessoa se sente mais protegida Quando ela bota o cobertor Por exemplo Ela chega Ela põe o cobertor Acha que o espírito Não vai pegar ela Se o pé ficar fora do cobertor E se o espírito quiser pegar você O cobertor serve pra quê? Pra nada A roupa Se o espírito quiser te assediar Ela vai servir pra quê? Pra nada Pra absolutamente nada Ele vai te assediar E acessar você Do mesmo jeito que faria Em qualquer situação que ele quisesse O que pode fazer Com que Facilite o processo É o condicionamento psicológico Você pode dormir com Um milhão de roupa de agasalho De frio Em cima de você Uns 20 quilos de roupa Pelo menos Não vai fazer a menor diferença Se ele quiser te assessar Ele vai te assessar Se você estiver dando abertura Se tiver sintonia pra isso O que que se faz Nesses casos O Valdo mesmo Ele fazia vários experimentos E dormindo sem roupa Pra justamente Sentir Em cima disso Tinha diferença A diferença Que existia Sempre era em cima Do condicionamento psicológico Aí vinha a pergunta Mas será que Se o espírito já passa E vê a gente pelado Já que ele fala Já não é meio caminho andado Não necessariamente Porque não existe ali O condicionamento da visão Onde você está pelado É porque você vai tomar banho Então aumentou O espírito tenta com você Na hora de tomar banho Pra te agarrar lá Tá pelado É agora Vai dar eu e esse corno agora Não Né Então vamos simplificar essa coisa Dormir pelado Dormir com roupa Sem roupa Com cobertor Sem cobertor Não protege ninguém De nada A proteção É meramente Ilusória De você achar Que dormir com roupa Ou dormir com cobertor É pesado Está protegido De assédio Não está Certo O que você pode fazer Nesse caso É justamente É Agora Vamos buscar o equilíbrio Talvez você Sabendo que está Sem roupa E aquilo pode Te dar um condicionamento De sentir-se Como acontece Pelo fator psicológico Pô Imagina você estar aqui na praia Estou de roupa Se eu estivesse de sunga aqui Eu poderia não estar tão Estaria sexy Claro Uma desgrama sexy Mas Não necessariamente Eu estaria em paz Eu poderia estar com o condicionamento Então eu não estaria tão à vontade Pelo condicionamento psicológico Do que estou aqui agora De camisa De bermuda Então tem esse processo Então na boa Se você puder Como psicológico Mexe muito nas pressões Dorme com a roupa Uma roupa tranquila Em que você vai sair do corpo Porque você vai sair do corpo Como você está Você vai sair do corpo Pode se ver E o condicionamento Vai fazer você plasmar Quase que imediatamente Até se aumentou Fazer Uma roupa Então como existe Esse processo Da Relativa educação E da forma Como a gente sai Bota roupinha suave Algo que não pese muito De acordo Claro com a temperatura Do local que você fique Tem lugar muito frio Né Aí você bota Ou não Cobertor Ou não A verdade é que O legal mesmo É você Ter uma temperatura Relativamente equilibrada Dentro do quarto Para não ficar acordando O tempo todo Com calor Com muito frio E pronto Vamos embora Equilíbrio Equilíbrio é mental E não físico De jeito nenhum Um abraço para você Adriano Bom A pessoa manda A questão escrita Aqui pelo site Que é a seguinte É Eu não Falou para não Falar o nome Que ele pergunta Assim Saulo Essa maneira Da gente fazer Espiritualidade gratuita Não dá um certo Comodismo Nas pessoas Delas Não A pergunta dele Não foi direcionada Veja bem Aquela não está aqui Eu estou lendo Porque eu vou ter que abrir Aqui o e-mail E tal Foi para o e-mail E a internet aqui Não é muito boa Ele pergunta No quesito De que as pessoas Ficam acomodadas A não estudar A não pesquisarem E a pegarem técnicas prontas E resolverem fazer aquilo Sim De certa forma A gente está Acomodado A querer tudo Muito fácil No que é estudar Quer deitar Quer fazer logo Não são todos Mas uma parte Sim Aí desiste Porque não conseguiu Aí começa a reclamar É o que a gente faz melhor E eu concordo Totalmente com você De que existe Um acomodismo Do mesmo jeito Hoje até é difícil Falar isso Porque às vezes parece Que está envolvendo espiritualidade Com o dia a dia Mas tudo é espiritualidade Isso aqui é espiritualidade Eu estou aqui no plano físico Gravando Cada processo O mar Tudo é matéria E matéria Claro Energia condensada De alguma certa forma Elementos que misturaram E energia Então o mundo todo Faz parte de um processo espiritual A gente vive também no Brasil Um comodismo do governo grátis Geral E eu acho que a gente tem que falar isso Tem que parar de vergonha A gente precisa ensinar o nosso povo a estudar A gente precisa ensinar o nosso povo a pesquisar Parar de querer um ônibus grátis De querer comida grátis De querer casa grátis Sabe? Isso aí é vivo do socialismo Estamos longe disso Todos os países Todos E tem uma pesquisa sobre isso No livro O mito do governo grátis Que é parecido com o espiritual Em que as pessoas param de estudar Param de se dedicar tanto Porque começam a ganhar de presente Tudo De uma forma mais simples possível E eu concordo totalmente Com o processo De que você não deve parar de pesquisar Não deve parar de se acomodar Tem uma técnica pronta Eu vou deitar e vou sair do corpo Não faz nenhum cuidado Não pesquisa Só faz ficar no bem bom Tem que pesquisar Tem que se dedicar Você está na encarnação Você está aqui para fazer diferença A gente tem que estudar sempre Adicionar conhecimento ao máximo Na medida, claro Do equilíbrio Do dia a dia Eu sei que isso envolve Um monte de fator Por exemplo Depois eu leio esse livro Eu acho que é de O nome dela Paulo Marcelo da Silva Uma coisa assim É muito legal Ele muda todo um conceito E faz um estudo profundo Além desse assunto que eu estou falando Mas dentro de outro tema Tão legal Sobre o governo grátis Essa forma de Todos os países Ele faz um panorama De vários países São 13 países ao todo Em que alguns deles Tiveram governo grátis E os países quebraram Porque a população Passa a não estudar mais As empresas passam Com o tempo Perder a força Perder o incentivo E o país passa A ter dificuldade financeira De todos os níveis O Canadá fez isso em 1980 Aí recentemente Chegou alguns anos atrás A partir de 1980 Perdão Ele começou a modificar Essa forma de dar tudo de graça E pelo contrário Investir pesado Na educação Para que as pessoas Aprendessem a pescar E o país cresceu de novo Se tornou quem é hoje O Canadá Assim como a Suécia também Se tornou um país muito rico Os mais ricos do mundo Como Singapura também Aí tem várias pessoas Falando sobre O mito do governo grátis A mesma coisa O mito da espiritualidade grátis Ele não está falando do grátis Do pagar não Ele está falando da pesquisar Do não acomodar a mente De não nos deixar quietos Querendo só que tudo venha Ao nosso dispor Que o mentor venha até a gente O amparador Não, eu quero meu mentor Por que? Por que eu tenho medo Essa porra, rapaz? Eu não faço essa desgrama Vim Então fica assim Um processo De busca Pela facilidade Pelo comodismo Pelo que é mais simples Eu quero de graça, sabe? Eu não quero fazer esforço Eu quero que alguém me leve a Júpiter Eu não quero sair do corpo Eu quero que alguém me tire do corpo É mais simples Ficar sentado Até assistindo vídeo Como esse Do que botar a mão na massa Do que, sabe? Você tem que botar a mão na massa Você tem que acreditar Ativar o seu lado inteligente Ele está aí para você usar Se você quiser Você tem uma capacidade de intelecto De adicionar De criatividade Fora de série Mas parece que precisa ser instigado Então a mesma coisa eu digo para vocês Não se acomode na espiritualidade Não se acomode no dia a dia Sabe? Não fique esperando nada de graça Vai, batalha Claro Faça pelos outros No meio do caminho Para que você não dependa só do seu karma Digamos, da sua intervenção pessoal E ajude Traga para si próprio Coisas boas Pessoas boas de lado Retorno das atitudes que você faz Mas não viva somente para o governo grátis Faça a sua parte Ah, mas você não está fazendo vídeo grátis Não, mas eu estou fazendo a minha parte Faça a sua Sabe? Se todo mundo fizer a sua parte É um esforço que está sendo feito Para que o mundo ande Para que todo mundo faça Porque senão uma pessoa faz muito Ou E leva uma montanha junto Um vagão Uma máquina leva 20, 50, 100, 200 vagões Ou mais Então é isso aí É uma pergunta boa Que a gente puxa para outros lados Isso aí tem um pouco de opinião Cara, tem Mas Eu estudei um pouquinho sobre o assunto Eu venho pesquisando sobre isso Muito a aprender Todos nós temos Como diria o Yoda O mestre Yoda Mas É importante que a gente abra a mente Vamos lá Bom, uma pergunta Tem algumas perguntas Essas aqui são bem Bom dia, Saulo Eu sou de São Paulo E me chamo Guilherme Tenho 18 anos Eu gostaria de saber a sua opinião Sobre a legalização do aborto Ó, essa é uma pergunta O Guilherme me manda essa questão Sobre a legalização do aborto O que que eu acho É de opinião Olha, veja bem Eu acho que existe Uma hipocrisia social muito grande Saulo, como é que você fala isso Seu bicho Falo Uma bicha Aí foi mais uma bicha, né Uma bicha, uma baca Aí você É Paz Bom É, por quê? Não, não pode matar uma vida Isso é um absurdo Você tá comendo carne em casa Ah, mas é diferente Não é não, velho É a mesma merda É a mesma coisa É uma vida É porque a gente só aprende A defender o que é nosso Ah, Saulo César Então vai matar um bebê Não Eu acho matar um bebê Talvez que esteja na barriga De uma certa pessoa Tão ruim Quanto guardar pedaço de carne Cortado Esquartejado Na geladeira Para comer depois Ah, por isso que eu sou vegano Porque eu odeio essas coisas Aí tem gente que justifica As suas ações Como se fossem Os reis do pedaço Os inteligentes Os Ó, para não falar para a mão Os fogos Né De certa forma É falta de lucidez Da observação Daquilo que nós cobramos Das pessoas E daquilo que nós fazemos De verdade Né Eu acho que quem tem um ponto Não deve desmerecer os outros Se você é vegano Se você é ótimo Perfeito Vamos na medida do possível De forma inteligente A ajudar as pessoas A crescerem A desenvolverem Um pensamento crítico E não uma raiva Né Tem gente que começa a postar Imagem de Bicho bom Não É um pensamento De observação De inteligência De lógica É possível com inteligência E sem Aquela Apelação psicológica A gente conseguir Modificar as pessoas As atitudes De forma A fazer elas se tornarem Também Pontos Inteligentes De divulgação Bom Sobre o aborto Olha Isso é muito relativo É Só espiritualmente Do mesmo jeito que Espiritualmente faz mal Como eu vou repetir Eu vou deixar isso em aberto Certo É De certa forma Eu sou contra o aborto Mas ao mesmo tempo Eu também tenho uma abertura Suficiente para entender Que Ah Mas e o carma Sim É outra história Né E o espírito Não pode se vingar E a divindade Será que eu vou para um brau Isso é muito relativo Assim como o suicídio Também Hoje eu tenho opiniões Bem diferentes Daquelas que eu gravei No passado Hoje eu não acho Que a pessoa Deva se matar Porque ela se Normalmente O processo de desequilíbrio De chegar num espiritual mal Ele por si só É suficiente para fazer Uma pessoa ficar mal Ficar Tem zonas inferiores Que no umbral Mas tem casos e casos A gente tevemos Vários exemplos De amigos próximos Vários não Mas alguns Que cometeram suicídio Né Pessoas que frequentavam O GBA Com um amigo nosso Chamado Zibes Que pulou num prédio Subiu e pulou O Zibes tinha um nível De consciência Assim Pelo menos De conhecimento Perdão Um nível De conhecimento Consciência Não Bem alto Mas não o suficiente Para fazer ele Analisar Ou profundamente Ou como estava O seu estado emocional A ponto de saber Se precisava ou não De buscar ajuda Né Aí ele fez Essa besteira E a gente Passou uma época Vibrando Elevando mais energia Positiva Até andando Fora do corpo Tentando ajudar É Não Sabemos que Inicialmente Ele não ficou Numa situação Boa E também Que Já está Numa situação Boa hoje em dia Quer dizer Já saiu De zona de sofrimento Muito extensa Ainda passa Por repercussões Da atitude que fez Mas nada Drástico Em relação Ao conhecimento Que ele deixou De adquirir Então eu tenho Um bem Bastante Depende muito De cada situação Depende do nível De percepção Depende do momento A espiritualidade Não está aí Para meter a arma Na cabeça de ninguém E acusar ninguém De nada errado O que acontece É que a gente Deve ter uma consciência De que algumas coisas Elas sempre vão trazer Reações Goste a gente ou não Sempre vão Então quer dizer Saulo Que eu posso abortar E vou ser julgado Para o mal Mas posso pegar Aqui um porquinho Que estava vivo ali Metendo a cacetada No pescoço dele Levar para casa E comer na boa Que não vou ter Problema no umbral Você está entendendo Onde é que eu quero chegar Se a vida É igual Em todos os pontos É que existe Uma cobrança Consciencial E de certa forma Espiritual Em cima dos nossos Semelhantes Daquilo que nós Temos já Uma capacidade De entender Nós estamos fazendo Dezenas de coisas Erradas aqui agora Mas não compreendemos Isso E não nos pode Ser cobrado Assim como uma criança Que sem querer Sei lá Se joga De um lugar Ou vira num balde Morre afogado Cai numa piscina Não pode se cobrar De uma criança Que ela tenha Ela seja culpada Pelaquele atitude A gente não sabe O que faz Agora em coisas Que nós já temos Um nível de percepção Já se dá Umas palmadinhas Na mão Sabe Já se bota De castigo A criança Então é esse nível Que eu quero dizer Mas o que fica aqui Para a gente É isso O que você acha Certo A comparação Ah mas não tem nada a ver Isso tem tudo a ver O que acontece É que a gente Acostumou A passar A tapar o sol Com a peneira Certo A vida é a mesma Em todos os cantos Em todos os pontos Você não é mais importante Que um simples caranguejo Que está andando ali na praia Agora Não é Não é Não somos Certo Para o contexto da vida Para a simplicidade O mar aqui Não faz a menor diferença Se ele vai levar A sua vida Ou a vida do caranguejo Você não vai levar Nenhuma das duas O contexto é bem superior a isso O contexto é bem maior E existe um suave Uma suave forma De enxergar isso Sem o peso moral Que todo mundo joga Nas costas de todos Existe aí um nível De perceboção Qual seria o certo então Saulo Comer fruta só Não sei qual é o certo Eu também tenho aprendizado O certo seria A gente junto Chegar a um denominador De forma A observar As atitudes Que nós já vinhamos fazendo Há pouco mais de Bicho Nós somos muito dentro Cento e poucos anos atrás Tinha escravidão No país Provavelmente A mãe Da sua avó Tem grande chance De ter A bisavó Já de ter saído Da escravidão Sua avó nasceu E meu avô nasceu Em 1910 Tipo Chico Xavier Em 1920 A mãe de meu avô Foi escrava Um exemplo Entendeu? Isso é relativo Pra caramba É É É E a mãe da mãe Dele foi escrava Então a gente Está vivendo Uma época Em que em 100 anos 100 e poucos anos Nós estamos adquirindo Um nível de compreensão Em relação A humanidade Muito alta O que você acha Do aborto Saulo Bom Eu deixei pra você Pensar Isso aí Vou procurar aqui a mensagem Que a galera Manda muita mensagem Oi Saulo Aqui é a Clara Luiz de São Paulo Eu gostaria de saber Da sua opinião Porque Alguns dias atrás Dois dias seguidos Eu vi O que pareceu ser Uma sombra De um homem Na minha casa E depois disso Eu tive uma crise De dor No corpo inteiro E fiquei É Por bastante tempo Né Sentindo dores Assim Uns três dias E depois passou Né Conversei com uma amiga Que é espírita E ela disse Que Muito provavelmente Eu poderia ser médium Né E que às vezes Espíritos Que estão com dor Né Desencarnados Eles podem Se aproximar do médium Médium Sentir Essas dores Né Como um tipo De vibração Mesmo Eu não entendo Muito do assunto Mas eu gostaria De saber Da sua opinião Porque Não sei Se eu sou médium Nem nada Mas Foi um fato Assim Bastante forte Eu gostaria De saber Da sua opinião Sobre isso Um abraço E tchau É claro A sua amiga Pode ter razão Certo Se você não sabe Ser médium Então provavelmente Até hoje Você não foi Mas a mediunidade Ela pode se colocar A qualquer momento Na vida de qualquer um de nós Se a espiritualidade Assim achar Seu momento Às vezes ela está Estacionada Estagnada Em stand-by E ela desperta Simplesmente Por algum motivo A gente entra Na sintonia De algum espírito Também Às vezes a mediunidade Temporária Que precisava De muita ajuda Você provavelmente Viu e entrou Na faixa dele E assim Recebeu Se Quando isso acontecer Procura ajudar Procura se colocar Em silêncio Chamar Para você sentir Que não está controlando O corpo Por causa da mediunidade É difícil Achar alguém experiente Ao lado Que não vai ter medo Que vai saber Mais ou menos O que fazer Não vai entrar Em processo de desequilíbrio Saber que tem Tem um encosto Entrando ali No corpo Da parente Mas é importante Tentar ajudar Sim Existem pessoas Doentes Ao redor Não é Incomum Na verdade É bem normal Que isso aconteça Com médiuns De pessoas Eles buscam Naturalmente As pessoas Que mais Têm afinidade Porque eles Tentam Em várias Eles sabem Quais são os médiuns Aqueles que podem Lhe dar uma resposta Clara Entendeu? Clara Resposta clara Aí nesse caso O que fazer É isso Eu vou continuar Tendo isso Não sei Isso aí Vai ter que ver Como é que está O desenvolvimento Da sua mediunidade Como é que está A liberação Dos teus chakras Se chegou o momento De você desenvolver Isso ou não Certo? Aí vai depender De vários fatores Vai ter que ver Com calma Mas a verdade É que o mais legal Disso tudo É tentar ser útil Não perca A oportunidade De tentar ser útil Isso claro Um abraço Para você É claro Né? O nome dela Muita gente Mandando mensagem De Feliz Natal Aqui Recebi várias Agradeço a todos Certo? Eu não respondo Porque não dá É muita gente Fala Saulo Vou continuar insistindo Com você Até você me responder Brincadeira Tudo bom? É Aguinaldo Aqui de Minas Gerais Novamente Eu queria saber De você Se você vai Dar continuidade A O projeto Da técnica 5 Ou se você vai Focar no Neuro Sky E dar mais dicas Para a gente Sobre esse projeto Também Falou Um abração Com Deus Vou sim O Neuro Sky Não é para agora Não Viu? É mais para frente Aguinaldo É Tá lá De certa forma A correria agora Do final de ano Na empresa Me deixou um pouco Mais distante Do projeto Mas eu vou retornar A técnica completa 5 Assim como a técnica Do medo Eu estou pretendendo Gravar ela Eu pretendia gravar agora Mas eu vim para cá Não trouxe Eu tenho Toda a mesa de som Placa de som Teclado Microfone Binaural E todos os processos Dos equipamentos Que nós vamos usar Chocalho Coisas que o Renato Gravou Que são sonhos De ensino Que ele tem lá Então várias coisas Que nós vamos usar Que já estão prontas Falta só botar a mão na massa Eu falto a comprar Um boneco Eu quero comprar um boneco Porque o fone Binaural Ele é um fone Microfone Ele tem que ficar Na mesma posição Propositalmente Fica assim né No ouvido Que uma pessoa Aí eu tenho um sonzinho externo Que eu vou gravar Um tipo de som Binaural Não serão todos Vai ter a padrão Um som padrão Que nós vamos fazer E um tipo de som Binaural Externo Que vai simular Como Uma técnica assim Que vai simular O seu mentor Do seu lado Vai ser bem legal Ela vai adicionar Um pouquinho de técnica Com medo também né Pra que faça Com que fique mais fácil Não medo né Mas assim A utilização Da visão local Pra parecer que tem alguém Ao seu lado Eu vou estar como se fosse Andando ao seu lado Até a hora que eu vou falar Na sua cabeça Até a hora que eu vou falar No ouvido do lado de cá Ei mamana Acorda aí Não é claro que eu vou brincar Não vai ser bem assim Mas vai ser bem bacana E aí Outras ideias A gente chegando o tempo inteiro Então A gente vai fazer Essa gravação sim Desculpa A demora É característica Da nossa personalidade Meus mentores Bichos Sofrem Os amigos dos mentores Sofrem comigo Porque Essa técnica Da velocidade baiana Que eu tenho É bronca Vou ficando por aqui Um abração pra vocês Façam a parte de vocês Eu sempre falo isso Não se acomode Esperando o futuro Esperando ficar rico Esperando as coisas acontecerem Esperando ficar inteligente Esperando que for possível Faça quanto dá Nem que seja De 1% só Do que você faça Pare um pouquinho Faz Porque é aí que Movimento é energia Certo Às vezes tem uma coisa Que ele até te ajudar Nas coisas que você está tentando Não consegue acesso Porque nem tem como fazer Não tem merecimento Seria A reação energética Do que você faz Em colocar À sua disposição Os créditos dele Então faça Faça a sua parte Faça a sua parte Nem que seja por egoísmo Mas faça Pensando em você Ajude o próximo Não viva só pra você Que não vale a pena Galera Fiquem por aqui Um abraço Muita paz Muita luz F.O.I Fui